Tá aí, ser com o mesmo! Natus Vinceres versus Heroic Heroic versus Nave, ainda sem som, mas daqui a pouco o som chega, a Nave vem de Joel, a IEM, Beat, Biskela e ele, o Underfull! E a Heroic de Sushika, YSan, Tesis, Nico, Doze e ele, Nerds! E F Degster, né? É F Degster aí, no momento estamos sem som da parte aí do jogo, mas daqui a pouco acredito que vai chegar, né? Vai chegar esse momento que as coisas vão acontecer, nesse momento, por algum motivo, alguma razão ou alguma circunstância, Eu estou... Peraí... É estranho, sem som, né? Joel e Biskela, Biskela e Joel, 2x4, as após estão abertas, tira do mudo, mas não tá no mudo, velho, não tá no mudo, o mundo inteiro tá reclamando lá já, tudo na mão do Joel, E aí, 1x0 pro time da Heroic, é Heroic ou é Nave, né? É Nave ou é Heroic? Vamos descobrir, velho, tá vendo aí, ó? O Sol voltou, sem as mãos, sem as mãos, não fiz absolutamente nada, tudo 100% na base da fé, né? Aí, ó, tudo 100% aí na base da fé, tá vendo? Aí, nice, 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 F ouvido, né? F ouvido, então agora sim, com som, com imagens, com Gal Gal, Nave 0, Heroic 1, dia de hoje aí, dia de fuertes emociones diretamente aí, né? De... de Dallas, vai dando umas piscadas, né, velho? Tá dando umas piscadas, vocês repararam? Na piscada, velho? Tá dando umas piscadas, eu não sei se é daqui ou é de lá, velho, às vezes pode ser daqui. Bomba plantada? Eu até demorei um pouquinho mais do que eu gostaria, que eu tava tendo um café da manhã aqui com a direção, né? Com a comissão do G3X FC, né? Então, tivemos um café da manhã aí. Tudo na mão do Bisqueleto, foi o Bisqueleto e tá aí. Cola com o Tigrão, eu já tô no TS, velho, eu já estou no TS, eu tô sempre no TS, cadê o Tigrão? Cadê o Tigrão? Salve, meu magnata! Salve, meu chanceler! Como é que tamo? Olha aí, velho! Como é que tamo? Tamo aí, velho! Muito bem, muito bem! Hoje estamos aí, velho! Ontem tivemos aí uns intensivos, mas hoje é nóis, velho! 38, 37, 36... Naveróic, né? Naveróic, naveróic, um bom jogo aí! 1 e 28, avisa aí! Ó, 30, 29, 28, 27, 26... O que que eu perdi no dia de ontem? Fortes emociones! Orra, ontem foi da hora, mano! Pô, o jogo mais esperado que eu queria do ontem lá foi o... Pô, o cacete da Spirit, Tigrão! Foi sem conversa nenhuma e, mano, vou te falar que o Donkey fez uma atuação boa, mas nada além do normal, não, velho! Foi o Spirit inteiro sendo excelente, velho! Um nave Spirit aí tava no clima, pô, velho! Um jogo magríssimo, né? 13 e 4 e 13 a 8, sem muita conversa! Hoje tem um Spirit Phase, né? É, jogou! É... É o rematch do jogo do ano, né? É o momento que o Spirit fez do Major. Cara, e aconteceu, né? Aquilo que a gente previa também, da Liquid tá se virando na Lauer, né? Ganhou, eliminou a Falcons e aconteceu, né, velho? Depois de, cara, quantos times não conseguirem vencer uma MD3 da Maus, hora a hora, quem diria, né, velho? Que era só tirar o Ruxi e, mesmo com o Steel 2K fazendo menos 15, a G2 eliminou a Maus, né? Não é, Gal, mas eu vou te falar, velho. Você, você é um safado vagabundo, tá? De já ter, velho, ousado falar que o Face era o pior top 1 do mundo de todos os tempos. É, isso tem razão. Tem que retirar o que você disse. Mano, o Maus Sports é uma piada, Gal. É uma piada. É. Mano, o que o Maus Sports... Quem acompanha sabe o que o Maus Sports entregou pro... Meu irmão... Nossa, chocado com o G2, chocado, chocado. Cara, será que o Maus Sports é apenas um leão de Pro League, velho? É isso? Leão de Pro League de bundacha, né, Gal? É, então. O primeiro time leão de Pro League, velho. Porque um back-to-back de Pro League não é brincadeira, pô. Pô, isso aí é praticamente um negócio apenas para eras, né? Não é isso? É meio que um negócio... Você imagina um time que vive uma era. Poder ser o back-to-back de uma Pro League. É, não. É foda, velho. Mas não sei, velho. Vou fechar as apostas, hein? Acabando esse round aqui, hein? Tem um argumento pra eles aí, velho, que... Querendo ou não, ainda é um time muito jovem, né? É. Os parâmetros dissessem hoje em dia, velho. É, não dá pra... Acho que a média do Maus é 21 anos, né? Logo assim. Não, pô. Quem nos dera, né? A gente tá... Olha que isso, teses. Quem nos dera aí tá nessa... Nessa crise aí, né? Que a Maus Sports está... Cara, que uniforme estranho esse da nave, viu? Que não consegui até agora... Meio que simpatizar... Nem simpatizar... Muito menos me acostumar, velho. O uniforme do Náutico aí da Herói que tá de boa, velho. Agora esse da nave aí... Tá dando umas piscadas pra você? Ou será que é... Tá, não tá? Tem uma piscada aqui até que tem a strip e for de ponta cabeça agora. É? Tá dando... Então beleza, que eu tava com medo que fosse alguma config daqui minha, como eu tô no notebook. Nunca se sabe, né? Joel... 2x2? Os jogos não tão adiantando também, né? Não, não. Tá sendo no horário fixo. No horário, né? Até teve uma pausinha de uma hora aí pra começar o segundo tempo. Nossa. Nicodos... O Nicodos gosta desse tipo de situação, hein? Nicodos gosta. Pique da Herói que... Todo mundo aí, cara. A Nuke tá se tornando um puta mapa legal pra você picar. Porque tá todo mundo começando bem de TR. Não é. Ah, tem mais uma smoke ainda. Olha lá, ele gosta, velho. Ué. Às vezes é melhor nem ter, né? É, às vezes é melhor nem ter, velho. Cara, é um tiro que a queima roupa ali pega legal esse segundo tiro de AW, né? Sim, fica a WP Shotgun ali, né? É. Pega legal, velho. Mas aí ele tinha a flash e... É, Nicodos. Caramba, Nicodos. Você tá bem, Nicodos? Ele tá sad boy. É, né? Nicodos. Você tá bem, Nicodos? Parece que ele acabou de sair de um casamento, tigrão. Tá ligado? Mas você não sai feliz do casamento? Eu acho que não. Sai? Não, depende. É, depende. É, depende. Quem é que casou? Mano, ele saiu de... Quebrado, tigrão. Quebrado. Saiu quebrado. Pensão. Desempregado. Não, pô, saiu de um casamento. Não é que ele acabou de casar, rapaziada. Parece que é uma pessoa que acabou de acabar. Ah, que ele terminou. É, acabou o casamento, tá ligado? Saiu de um casamento, pô. Tem, tem, tem. Cara de... Cara de... Divorciado. É, é. Pô. Não, pô. Pô. Quatro a um. Não era festa, não, pô. O cara não acabou de sair da festa de casamento. O cara tá meio mal, velho. Joel. Pô, SM Dallas tá um barato, né, velho? Bons jogos, pô. Hoje vai ter uma Face Spirit. Hoje vai ter uma G2 e Liquid. Nossa. Mano, você... Mano, sinceramente, hoje daria pra assistir todos os seis jogos, cada um em um horário. É. Tem o Novisita contra o Vitality também. Também. Que, pô, eu queria bastante ver. É duro, né, velho? Porque é um jogo, é um Novisita e Vitality que não vale nada. E um Face Spirit que não vale nada. Mas vale, né? Porque, tipo assim, eu acho que pro que mais vale é pra Novisita, sabia? De Face Spirit, Vitality e Novisita, quem mais vai jogar dando a vida é a Novisita, velho. Aqui vai guardar, né, Nico Doce. É, não, querendo ou não, é você pular de uma quartas pra Sêmen. É. É meio que um playoff adiantado que não elimina. É. É isso. E aí eu sinto que nessa brincadeira, Tigrão, uma Face, uma Spirit e uma Vitality, eles jogam um jogo de, tipo, pô, beleza. Agora Novisita, pô, é final de campeonato, tá ligado? Tem aquele, vamos, né? Vamos. Então, eu não sei, gente. Pode ver o que assistir aí. É difícil você abrir mão de uma Face Spirit, né, pô? É muito difícil, velho. Eu tô... Ainda tem outra, Gal. No último horário, é os dois jogos decisivos. Liquid contra G2 e provavelmente Nave contra VP. É. No mesmo horário. Tá muito foda hoje, velho. É bem... Mas, Gal, vai, vai por mim, velho. Liquid contra G2 será entretenimento puro, velho. Vai ser, velho. Dois times safados, velho. Nossa. Mas que tem muita skill individual. É da hora. Vai ser e eu já peço desculpa porque provavelmente, Grão, irei ter que me ausentar, sabia? Recebi um áudio há pouco dele, velho. Gerardi. O Piquet? Esse mesmo, velho. Falando que hoje, às 19 horas, horário local, terá uma janta dos presidentes. Pô, velho. Dá pra falar não pro Gerard, velho? Pô, que da hora, Gal. Que da hora. Não é, velho? Pô, mano. Pô, sentado lá do Tote, do Ferdinand. Pô, mano, eu sei que, pô, dá mó, não é? Pô, eu queria assistir um Nico, um Steel 2K, mas eu, mano. Pô, velho. Eu vou parecer o Will Smith chegando em Bel Air, velho. Pô, eu vou parecer, não é? Eu vou levar uma câmera fotográfica, tá ligado? Eu já perguntei, pô, posso levar minha noiva? Ele falou, poder, pô, Éder, mas não sei se os outros vão levar familiares, tá ligado? Hum, entendi, é um rolê meio do Máfia, né? Clube dos 13, tá? É, entendeu, velho? Só que a parada é a seguinte, aí... Ele deu um jeito educado de falar pra eu não levar, tá ligado? Não é? Para pra pensar. Sim, 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 tem essa, tem essa. Não, mas aí que tá, Gal, aí... Que mal, que mal lhe pergunte aí. Cá entre nós, eles não vão ouvir. Você vai chegar nessa reunião aí, Clube dos 13, pagando, tipo assim, de galfioso... Mano, eu vou chegar pedindo autógrafos, cara. Ah, é? É, é, é. Mano, eu acho que eu vou... Uma bola. Não é? Isso. Não é? Chegar com uma bola lá, tá ligado? Pô, com uma caneta. O Will Smith chegando em Bel Air, tá ligado? Totti. Totti. Errei o pênalti também, Totti. Que coisa difícil, tá ligado? Já manda tentar falar italiano com o cara, tentar falar o inglês, não é? Ferdinand, Mizagueiro. Não, aí é... Como é que é? Miquarterbeck. Pô, e aí vai, velho. É Totti, Ferdinand? Mano, Hazard. É os presidentes de tudo. Tem muita gente de grão. É muito presidente, velho. É muito presidente. Tem o Agüero. Agüero. Tem o Agüero. Ó, mano. Próprio Piquet, né, cara? Pô, velho, que... Titiarito, estagiário, falcão, né? Pô, mano. Não vai ter como, rapaziada. Não vai ter como, velho. Vai ter o... O... O gaulês espanhol, Ibai. Vou querer tirar uma foto com ele. Pô, vocês têm que tirar uma foto dessa turma aí. Não é? Tá ligado? Pô, essa é uma foto pra você tirar, imprimir e botar na sua casa. Não é? Pô, é, velho. Pô, não vai... Eu vou... Vou pedir a liberdade poética aí, velho. Pensou? Não posso. Tem G2 e Liquid. É meio paia, né, velho? Se fosse fúria, pelo menos, né, mano? Não é? Se fosse fúria, pô. Pô, velho. Não, com certeza. Se tivesse um jogo brasileiro, velho, eu ia falar Gerardo, meu irmão. Vambora. Na verdade, eles vão juntar todos que erraram os pênaltis pra fazer um masterclass. Não, pô. Mas é aí que tá também, de novo. Suxi, 1x5. Vai guardar? Vai pegar a capa e guardar? Aí, ó. O pessoal tem guardado, velho. Uma coisa que há pouco tempo era meio que inviável pensar e hoje virou normal é o pessoal ter essa paciência, né? De, pô, falta um minuto, falta 30 segundos, o pessoal guarda, né? Hum... Às vezes é melhor não ter. O Steven pós-jogo contra o Maus, né? Foram entrevistar ele, né? E aí ele falou, velho. Pô, não tô ainda tão acostumado nesse rolê do guarda-guarda, velho. É? Ali em 3x3 tem que ir. Não é? Ele falou exatamente isso. É, pô, cara... É maneiro, velho. É maneiro. O cara aqui falando no chat, grão. Quando chegar o prato do Piquet, você vira aí e fala, pô, Gerard, vai comer tudo isso aí, tá ligado? Já, boa. Já mete um garfão no bife, velho. Vocês estão em Ciudad del Mérico, né? É Ciudad del Mérico, velho. E aí, é da hora aí, mano? É legal, velho. Eu tô num bairro chamado Polanco. É, pô, Playboyzice, viu, velho? É muito aqui. Cara, uma loucura, Tigrão. Se já tinham me falado, eu não tinha... Não sabia. Opa, Joel. Tranquilo, tranquilo. Olha lá, o Herói que abriu 4x0, agora tá em Apuros. É, Cidade do México. Opa. Hum. O pessoal fala que é uma espécie de São Paulo, né? Que é parecido com São Paulo. Espécie de São Paulo. Muito, muito, muito. Mas assim, Tigrão, país completamente em ascensão, tá ligado, velho? Completamente em ascensão. Eu acho que você sabe que o país tá em ascensão quando a comida é cara e todos os bares e restaurantes de uma área chique tá lotado, velho. Lotado. Todo dia aqui tem um monte de restaurante lotado. Ontem a gente foi num restaurante. Pô, velho. Não é que o restaurante é caro. Tudo é caro. Todos os restaurantes daqui é caro. Pô, tinha um cara de saxofone, Tigrão. Tocando de uma em uma hora. Todo mundo feliz. Aplausos. Pô, um povo contente. Pô, velho. Saca? Tipo, o pessoal do México vive um bom momento, velho. Como é que você falou? Barra é polanco? Cara, é polanco. Cara, pode não fazer o menor sentido, mas eu acho que se o país tá em crise, pô, as pessoas tão comendo e pagando caro na rua, velho. Tipo, restaurante, bombando. Não tem um restaurante vazio? Eu não sei, velho, mas... Não é tudo turista, velho. Não é tudo turista. Eu entendi o que você quis dizer. É. Uma espécie de economia aquecida. Uma economia aquecida, Tigrão, tá ligado? E não é só nesse bairro aqui. Em todos os bairros que a gente tá indo, velho. A comida custa caro, velho. Pode ser que a comida custa caro também seja sinônimo de crise, mas se tá caro e o pessoal tá comendo, parece que tem, velho. Nossa, o KYC passou o amigo na pistola, velho. Mano, no giro, hein? Tá. Big dando 8x1 no VP na inferno. Big no VP, velho. Caramba. Volta aí. Ó, comunicação profissional. Ué. Tá, tá, tá. Desse jeito, tá. Os caras nem botam mais a imagem. Eles tão só dropando o rádio aleatório no meio do jogo. Eles tão tentando... A Blatt foi a primeira a mandar essas daí, né? Eles tão tentando acertar aí essa comunicação, né? Uma hora vai, velho. É legal que parece de Fórmula 1, né? Sushi. Você vê, é o comecinho, velho. Você tem que ter o comecinho ali. Pistol, primeiro armado forte. A nave voltou. Gostou dessas Molotov coloridas? Curti. Um verde... Curti. Um verde... Tem que ter o rolê, né? Que tem a SmolTR mais marronzinha e a CT mais cinzinha, né? É... Achei legal essa diferenciação aí. E a do TR, né? Que normalmente tira o CT da posição do bombe e dura mais. E a do CT que, né? Evita essa entrada e dura menos. Eu acho que é um balanceamento bom, velho. É, aqui tem o dinheiro, né? Não tem... Esse é o round, velho. Que não tem porque os dois não tentar, né? O Underfoo e o Bisquela, eles têm que... Eles têm que tentar, velho. Todo mundo tem... É, é. Nossa. Notícias do Simpo? Ainda não, né? A galera ficou doida aí. Ontem parece que ele postou um histórico com uma camisa do Brasil. E aí a galera já... Simpo na fúria! É, a gente tem aí, né? Teremos em breve transmissão. Esse campeonato aí temos os direitos. E ala com o PES 2024, diretamente de Abu Dhabi. No dia 5 de junho saíram os grupos, né? Você viu? Vê, tem big no grupo do Fúria, né? É. Ficou... Qual? Como é que ficou o grupo? Vou trazer aqui. Olha aqui. O Fúria tá no grupo B de... Call, Big, Eternal Fire, Batboom e Fnatic. Fnatic com o DMF. Caramba, que grupo grande, né? Grupo grande. É, são dois grupos de seis times cada. E aí tem um rolê 3-3 ali, primeiro direto pra semi. Joga cinco jogos? Eu não sei qual vai ser o formato, velho. Pô, seria maneiro, velho. Todos os jogos são melhores de um no grupo. Ah, então deve ser jogar cinco melhor de um, velho. É, deve ser todos... Maneiro, maneiro. Estilo antigo, né? É, eu gosto. Não, pô, a gente vai ganhar, cara. Alguma... Pô, sushi. Não, mas pra mim, 100% passável, velho. Passável, pô. Pô, brasileiros, vocês são... Vocês estão muito céticos aí, rapaziada. Que... Que baixo astral, hein? Porra, Tigrão. Porra, tá aparecendo... Lembra? Xuxa contra o baixo astral, velho. Porra, a galera é muito... Não é? Brasileirinho muito baixo astral, velho. Porra. Que... Que baixo astral é esse, rapaziada? Não, e... Peraí, 3x3, bomba plantada. Peraí, 4x3, bomba plantada. Nicodos. Olha, Joel. Tudo na mão do Beat. Não vai ter muito o que fazer, mas é o último round. Vai ter que tentar ir alguma coisa, ó. Cortado. 7x5. Excelente, hein? O primeiro tempo, muito bom, né? Vambora. 7x5, Spirit Phase é o próximo jogo é o jogo aí, né, das 5 horas horário do Brasil não, não adianta nossa, Nerds tomou aí a melada e devolveu, hein foi lá, tomou devolveu 4x4, 4x3 é, você tem que fazer aí, né pelo menos 7 pontos de terra e tem acontecido, velho vai rolando aí, né, uns tiros pra cá, uns tiros pra lá Joel, dominou um espaço C4 tá chegando, mas o KYS tá escondidinho aqui, ó eita e aí o Nicodoso, ó vai pegando o seu banquinho vai saindo de fininho a casa caiu esse pisto aí era importante pro time da Heroic, hein esse pisto aí era importante ó, e o VP tava tomando 8x0 acabou fazendo os últimos 4 ali tá chamando também pô, e esse esse boato aí que tá rolando velho, de uma mudança aí gigante na Cloud9, você viu aí esse boato? me falaram que o do Zort lá é que tem uma galera aí que tá qual seria a mudança do Cloud9 em si eu não fiquei sabendo não cara, tão falando ó, mudança o chat vai saber, velho eu vi de relance em algum lugar eram duas mudanças que que eu, era era Heavy Heavy God na Cloud9 Heavy God e mais alguém, velho Chaos Chaos e Heavy God é isso mesmo meu Deus é, é isso aí é isso aí essa foi a a fofoca que eu ouvi aí aqui nos corredores do hotel velho mano, a Cloud9 velho esses gerentes de futebol de G2 Cloud9 eles devem ser muito amigos né, velho próprio rolê OJ também né OJ também gosta de lineups questionáveis aí não, o Heavy God é forte rapaziada eu só não sei como que as conversas acontecem tá ligado? é que seria Heavy God e o Chaos pra jogar com o que? com o Hobbit lá? é então é então eu não sei como como que que as conversas acontecem velho o Heavy God e o Chaos falam russo? ah então pô, essas informações eu só consigo no chat velho pô, sério mesmo duvido duvido sério mesmo duvido é então ó lá teve um outro cara o Carlos falou aqui o Chaos falou o Chaos é russo o Heavy God também mas as bandeiras é da Bélgica e o Heavy God é de Israel não, mas é verdade esse rolê o Chaos é verdade Gal porque lembra que ele jogava naquele time Gamers Club lá do Major é então ó ele era do o Guga Chakra aqui tá explicando velho ó Gal tem muito russo em Israel o Heavy God é filho de russos aí ó pessoal tá mano pode hein não é é verdade mesmo mas isso não deixa de dar não faz com que a laninha pra não seja merda continua merda né então até ela provar que não é uma porcaria 7x7 ainda é questionável mas eu eu fico curioso de como o cara sabe dessa informação né o chat vocês mano vocês não param de surpreender velho galera manja é ó Gal mano uma parada tá rodando nessa EM Dallas aqui forçou no segundo round de CT voltou a ser leiteiro é bagre todos os times top quando estão perdendo pistol de CT estão fazendo eco e a gente avisou isso faz tempo não avisou isso faz tempo então mas sabe que no início era insta eco aí todo mundo começou a forçar agora a galera voltou a fazer eco todos os times top fez spirit nave mano todo mundo voltou pro eco cara você tem uma uma opção de forçar e não ser bagre tá ligado velho é forçar e ganhar se você forçar e ganhar pô não tem como discutir né mas se você forçar e perder não tem não tem como também te defender velho campeonato a EM Dallas EM de número 100 tem aí mostrando esse 100 na HUD que quer dizer que é o evento de número 100 100 rola umas 10 por ano até mais até menos na média deve ser isso velho ah mas a EM tem desde lá das antigas né 2009 2008 sei lá é deve ter uns anos aí que rola umas 7 5 round aí é o round mais tenso 8 a 7 a nave virou de TR todo mundo se dando bem aí no TR a nave não deixa de ser diferente e vem entradinha bisquela já pegou 3 no bomb cara não 2 no bomb né 1 tá na B lá hum smokezinha nikodos segura nikodos nossa caiu a casa chegou a ficar 5x3 mas o IM e o BIT conseguiram kill o Joel também tudo na mão de KY Sam e teses hoje não tem hoje tem fúria na Kings League rapaziada hoje a fúria vai enfrentar a Itália teses 1x1 1x1 uuuh teses que beleza que beleza o a Itália é o do Tote né do Tote Falcão versus Tote horário local aqui eu acho que é 19 não 5 deixa eu ver eu acho que é 5 da tarde aqui 8 no Brasil velho 19 horas então é 4 da tarde aqui 4 da tarde aqui 7 horas horário do Brasil jogo classificatório já né é o único jogo que pode perder ainda se ganhar tá classificado pros playoffs se perder ainda tem um um chorinho velho VP irreconhecível o que está acontecendo com a VP não tô 100% de olho aqui mas lá no outro jogo Big 11 VP 4 o problema era Gobbit Grão mano não sei velho eu acho que a a VP é um aquário de um peixe beta só velho não dá pra botar dois beta nesse aquário aí velho pô pior que ontem o jogo do 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 é duro né velho isso é isso aí velho um dia você tá quase eliminando um time bom outro dia você tá fora último do campeonato velho é aquele bagulho que a gente falou mano hoje em dia você vai jogar um campeonato desse aí alguma chance você vai ter tá ligado em algum momento você vai ter uma vantagem em algum momento você vai tá numa boa parada se você vai aproveitar se não aproveitar é hippie também velho wonderful ó herói que agora mesmo tá com a chance aí né não tem dinheiro todos os boletos de luz ali pra pagar caramba o sad boy o ditia e o hadis caramba o hadis tava jogando pra caramba saindo doença entrou o sad boy e o podi então o mr podi tá virando aquele negócio que você falou lá dos 80% velho vai começar a aparecer muita gente que a gente não faz ideia aí né tá chegando velho as fpl a molecada aí pô mas o hadis tava carregando o ence sozinho mano pô ontem eu vi uma musiquinha do balada tigrão conhece o balada não quem é o balada cara daqui a pouco aí eu eu não é deixa deixa eu pegar a musiquinha velho round tranquilo é o andré balada andré balada eu conheço tá jogando o américa do rio esse mesmo ele fuma ele cheira e gostar de baforar oba oba mais um gol do balada o que é isso que música é essa mano ué tá aí tigrão pô não seja como nosso amigo balada aí velho eu gostei do oba oba mais um gol do balada mas é o futebol brasileiro ele é duro né cara muita gente pedindo balada no G3X FC velho pô ele teve um bom momento no Santos velho é ele metia muito gol a música é do Flu ah pô eu peço perdão aí pô seu seu mas tá aí velho opa olha o round KY Sun o KY Sun tá querendo hein KY Sun 13 kills pra ele é flash o que isso fez aí deu a kill aí numa bandeja pro Tesis ele tá pichando lá ai meu boa herói herói velho conseguiu trazer retake difícil aqui Tigrão retake sim o o o blade tapar velho ele ele quando ele começa ele parece o tio patinhas andando de um lado pro outro né velho o time toma esses retake ele ele fica ali pensativo né velho ele fica pensativo velho cara mano o papo é o mesmo rolê lá velho se você torce pro G2 você tem que pedir pro G2 se lascar se você torce pro Nave tem que pedir pra se lascar o Simpola tem que voltar mano acabou né e eu fico ó eu fico essa é a fic que eu não tenho como não acreditar velho que é tipo assim ele vê esse retake aí ele fica ali que nem o tio patinhas andando aí ele pensa pô mano esse jogo aqui é um problema meu opa galera nós temos que ganhar esse gol eu acho ué beleza o time do Bisquela ali passando a informação importante que eles precisam ganhar esse round legal é sempre bom informar né que esse round aí precisa ser ganho o final que é o que ele ia pensar a gente vai ficar sem saber mas o Blade ele dá aquela volta pra lá volta pra cá ele pede o pause e aí ele fala de um jeito Tigrão como se ele tivesse a resposta e ele tá meio que educando a rapaziada é muito forte isso saca o jeito com que ele olha e fala ele parece que ele é um professor corrigindo o aluno sabe aquele professor que para do lado da mesa do aluno e começa a dar uns pitaco você sente a educação velho Michel caiu? F mas vocês não sentem a educação? nossa é fitgrão aí né esperamos aí banido nada como não pegou esse tiro Joel 4x3 teses teses azedou 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 a informação do Bisquela ali ó tá na sua mão Bisquela você falou que precisava ganhar esse round agora tá na sua mão velho você já sabe você informou olha aí 12x8 azedou 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 demais PEACE é sou cheats sou cheater 12x8 chegamos no GG ou OT OT ou GG 12 herói que primeiro mapa pique da herói que 8 nave né a gente abre aí aquela possibilidade dos 3 mapas né cada um vencendo o seu pique eu acho que pra herói que aí né era obrigatório vencer esse mapa deles os piques e bans nesse jogo ficou né pique de nuque pra herói pique de mirage pra nave e anciente é o último mapa né temos também VP irreconhecível 5 big big 13 primeiro mapa lá deu big 13x5 micodos vai acabar vai acabar tudo na mão de Joel e Beach nave que tem uma né uma uma nuque decente e a fim de papo 13x8 a herói que no dia de hoje aí na tarde de hoje do Brasil vem pra vencer e vambora segundo mapa obrigado nos 15 meses é home office eu também estamos aqui no home office caiu a luz o tigrão aí pediu pra avisar que caiu a luz mas agora posso contribuir obrigado amém tamo junto muito obrigado pelo sub viu e pelo carinho pela companhia e é nóis velho 3x2 olha aí tomou o voante né o pombo voante ali nerds e sushi contra a iambi skelly wonderful agora só o sushi round difícil mapa difícil né a nave tem uma boa a miragem sushi tá aí será que moisés atacou novamente o blade fica feliz eu acho que aqui né herói que tem uma uma miragem já acompanhamos algumas miragens aí da herói que né até mesmo contra times brasileiros são miragens honestas mas eu acho que a a nave tem uma miragem boa velho salve gagal manda salve pras mulas do nuts gamer nuts nuts gamer salve salve as mulas da nuts gamer tentando aí um scout um scout 2 a 0 aqui herói que são jogos eliminatórios né miragem pique da nave perdeu tá fora elimination match poderei explicar por que o time da orquestra com uma conta de água em cima da mesa é cara vai chegando aí próximo do dia 5 né começo do mês aí é bom você deixar as contas sempre ali num lugar visível né pra não esquecer que beleza hein olha aí um salve aí para a sua né esposa um salve para a pequena maite né a mais nova integrante aí da tribo opa 4x4 nossa uma balinha do caíton não conseguiu achar a segunda balinha mas conseguiu ali né dar um dano legal forçado do time da herói que toma Nicodos ó e a gente falou né o tigrão falou que o me toma toma o problema não é forçar o problema é forçar e perder o time da herói que força de segundo round CT que está né fora de meta boa tarde tá fora de meta mas às vezes encaixa né ó basta acertar né ó e grita double scout é forte velho te amo double scout é um a um tudo igual herói que venceu né o primeiro mapa e agora vai colocar pressão é cara isso é uma coisa velho que é do ser humano velho isso é uma coisa do ser humano e acontece velho né porque isso daí normalmente acontece numa fase que a pessoa não tá bem também tá ligado e aí ela acaba dando uma atenção extra pra algo que não necessariamente necessitava dessa atenção né velho obrigado que nós somos de presente tamo junto deixa eu ver o Nabrovision aí tamo junto viu Nabrovision é nóis o Michel teve problema nossa o Michel caiu a luz lá do faz frio chove em São Paulo nossa é o pessoal tá falando que essa miragem da nave não é tudo isso mesmo nossa toma marreco obrigado pra nós né pra nós 50% é um projeto ousado aí né um projeto ousado pra nós pra nós né estamos aí parabéns vamos tentando o time do povo vai tentando aí né não falhar velho não falhar hoje hoje tem treino aí na parte da tarde amanhã aí tem treino a gente volta a campo aí sexta-feira dia 31 contra o atual campeão das Américas F o Raniza time da família mexicana velho time do amigo dos animais time amigo das crianças time amigo da família time campeão é velho é duro velho é duro cara eu não sei o que eu o que eu o que eu o que eu tô vendo eu vou ter que sair daqui eu eu vou ver velho tô pensando como que eu vou fazer a logística hoje velho porque 19 horas quando KY Sun olha aí segurar 3 a 1 segurou legal né a gente pode até pensar essa logística juntos juntos aí velho vamos ver fala um abraço pro meu irmão Ailson humilde o Ailson isso mesmo um salve Ailson humilde Ailson hoje hoje às 17 horas começa o último jogo 18 horas mais ou menos 17 horas cara salve 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 para Sarino Paraná tamo junto eu acho que o que eu vou conseguir fazer é transmitir esse herói que nave com certeza fulsão depois a gente transmite face e spirit te amo tamo junto salve Dali Grêmio Dali Grêmio um salve né face e spirit que é às 14 horas né daqui 17 horas horário do Brasil salve vai transmitir o jogo da Kings League é então aí depois desse jogo da face e spirit eu acho que se for 2 a 0 e tudo dá pra encaixar legal velho aí a gente assiste o jogo da fúria Nicodos meu Deus o IEM deu ali né um espaço tomou preju se ele tivesse full HP o round ainda dava velho mas ele não vai poder tirar né tomar nenhum dano velho parabéns pra nós é nós o que acha de mudar o nome do Japapara chat no G 3 é X tamo junto ou mula né ou mula mas vocês querem mudar o nome mas não querem seguir o pobre a pobre mula né salve Gal manda um abraço pra galera da Tecno Speed TMJ Tecno Speed um salve pra galera aí da Tecno Speed vai ficar ali né achou um lugar pra guardar esses 10 segundos a IEM vai né quem é quem é abre a porta Gal Gal é a pizza que você pediu eu não pedi eu não pedi não é o caçador de gordos não 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 F F F F F F F F F mas é isso a ideia aí é essa né hoje a gente fazer aí esse esse bem bolado aí trazer umas duas MD3 trazer aí o o jogo da fúria a IEM doce nossa que beleza o bicho conseguiu achar um salve pro Nike é isso tamo junto quatro contra dois não tem por que ir né a grana tá curta ali ó nerds não tem muito dinheiro teses não tem se perder essa arma aí né então é dar uma olhada ficar naquele né na distância ali ó ficar naquela distância tirar uma arma ver se abrem a porta pro abalo mas se não abrirem é guardar herói que aparentemente vai pro 4x2 Spirit joga contra a Faze daqui a pouco é é NT né NT velho NT fez ali né tirou uma arma mas tal talvez se essa sequar tivesse né se tiver talvez tivesse um pouco mais pra cá tinha dado tamo junto muito obrigado viu tchau que que Vamos lá. Opa, Ian. Pode voltar aqui, né? Economia tá... Tá uma economia ainda, né? Um pouquinho dura do time da Heroic. A nave precisa achar. Olha o Tesis consegue. Aqui o 4x4, tudo na mão do KYS lá no Bomb B. O Tesis tá isolado lá no Moscou. Será que a 9z vai ganhar da Vitality? Um Tesis, duas kills pra ele. Ajudou ele que tava isolado ali, né? Conseguiu ajudar. Chegou a M1x2, tem 40 segundos. Não tem a C4. Não tem aí, né? O espaço. Tão grande, mas vai tentar, velho. Um salve JP, JPD, tamo junto. Uniforme da Heroic. Olha lá, Nicodô, 5x2. Será, rapaziada? Será que a gente vem pro 2x0? Senhor Alexandre, papai aqui. Gostaria de implorar para que o senhor e seu time façam o favor de não falar palavrão durante as transmissões. Tá. É impossível? Se não for, não aceito mais massa. Ah, um abraço. A gente vai lá, cara. É difícil, velho. É difícil, velho. É difícil, né? Salve Gal. 32 meses menor que 3 treinou. Penaltis. Mais ou menos. Mais ou menos, né? A gente vamos. Se eu peço desculpa aí, o senhor papai, às vezes a gente vai segurando, né? Na medida do possível aí, velho. Salve Gal. Salve. Manda um abraço para a Digital Way de Viranópolis. Se precisar de um sistema ou de uma tela gerativa... Ai. Ai. Não, acabou as balas. Acabou as balas. Não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. Se esmocou. Wonderful. O round virou para o time da nave. Ainda tem o KY-san. KY-san. KY-VAC. Toma, marreco. Ele sabe onde o cara está. Boa tarde, cabeça de Jerimão. Toma. Toma. Caramba, velho. NT, hein? Obrigado pelos 24 meses. Tamo junto. Marco, Felipe, é nóis. Tamo junto. Salve para a Digital Way de Viranópolis. Sistema ou de uma tela interativa aí, ó. Quem está precisando de uma tela interativa? Nice, boys. Nice, boys. O Bisquela fica feliz. Joel, o Cruel, mais uma vez, ataca. E a nave está viva, né? Porque agora quebra aí a economia. Olha o round que o time da Heroic está tendo que jogar. Veio para o 5x5, velho. Um roundzinho aí. E olha no que deu, né? Obrigado aí. Mais um. Tamo junto. Já foi o beat. O Sushi consegue. Ai. Nossa, Joel. Nossa. Ui, ele não viu o Kypsonsan. De repente, 3x3, existe o mundo aqui, hein? Existe o mundo. 3x3, C4 plantado. O round está bom para a nave. Está tranquilo para a nave. Toma. Tudo na mão dele. Sushi é morto. O Blade comemora. Sabe que era round aí. Importantíssimo, né? Economia. Momento do jogo. Tudo. Te amo. Tamo junto. Michel, ele... A energia deu uma queda lá, velho. Queda de energia lá em Alfavela, velho. F, Tigrão. Estamos no aguardo do retorno do Tigrão, velho. É. 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 Moisés ataca novamente. Bitch, I am. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Boa tarde. Boa tarde. Tá bem? Tô bem. Venho através deste informá-lo que o senhor não corre mais risco de ser capturado. Nós somos a Associação de Proteção aos Corpos. Isso é legal, hein? Não se preocupe. A pizza que você pediu ainda está aqui. Abraços. Legal, legal. Te amo. Tamo junto, viu? Ó. O giro. Mano, eu tô escutando. Tem algum alguém... Esse andar aqui do hotel, estão todos os presidentes streamers, né? E aí tem alguém narrando. Eu não sei se é o Ibai. Eu acho que é o Ibai, velho. Porque eu tô escutando alguém narrando em espanhol. Te amo. E ele tá transmitindo um League of Legends boladão, velho. Eu acho que tá mó... Ele tá narrando o LoL, é, então. Exatamente, velho. É 5x5, tudo igual. Deixa eu girar. Tamo junto. No giro aí, né? VP em crise. Vai tomando um 7x3 no segundo mapa pra Big. A VP perdeu de 13x5, primeiro mapa, pique da VP. E agora está tomando 7 de TR na Anciente aí. Mapa agora, pique da Big. E aqui, ó. A herói que não para, velho. Clutch situation, 2x1. Bisqueleto. Mostra o janelão. Cara, é um janelão, velho. Um janelão aí, né? Um janelão. Tem 5 meses aqui. Tem uma bandeira dura. Do G3X FC. E que horas é jogo? Ah, a gente só joga na sexta, né? O treinamento. O pessoal vai treinar hoje à tarde. Treinou ontem. Hoje à tarde vai ter um treino duro, né? Hoje o pessoal vem pra um treino duro. Amanhã é um treino mais regenerativo. E é isso, velho. Jogo sexta-feira. Jogo pegado. Jogo de classificaciones. Jogo de classificaciones. 6 herói que... Uuuuh! A IEM conseguiu a kill. 6 herói que 5 nave. WONDERFUL! WONDERFUL! 4x2. Bom round da nave. O jogo vai ficar, né? O último round do primeiro tempo. O jogo deve ficar aí em aberto, né? 6x6 é aquele placarzão normal, velho. Primeiro aí, né? Primeiro confronto. Primeiro MD3 do dia. Estamos no terceiro dia de MDALAS. Cara, ainda não... Ainda não sei, velho. Ainda... Cara, isso daí está fora do alcance da diretoria. É, definitivamente o Ibai está no quarto ao lado aqui, gritando... Arriba! Vai, 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 vai. Acho que o time dele está jogando, né, LOL? Porque o dragão deve estar atorando, velho. Está para... Salve, Gal. Salve! 3 pontos de interrogação. 3 pontos de interrogação X. X! Amanhã é dia. Isso. O Gal Ibérico, né? Joel. 2x2? Caramba, bitch. Duas kills para ele. Uma kill no Nerds. Cara, é herói que podendo aí. Pô, não estava por esse 2x0. Esse time da herói que está vendo aí é uma loucura, velho. É uma loucura. Aí o Dexter vem. O Nicodos vai de banco. O Nicodos está aí eliminando uma nave campeã de Major, velho. Herói que 7. Herói que 7. Nave 6. E aí, velho. O evento é Not Before. Tem entrevista agora. Quero ver o da Spirit. É. Gal, pede para o casal Butini e Mariana voltarem. Esse casal era a única coisa que fazia eu acreditar no amor. Butini e Mariana. Voltem ou não. É, é Not Before. Mais o título para nós. Tamo junto. Não podemos ir, mas nas próximas vamos estar presentes pela tribo, pelo G3. 3. X. Amo vocês. Ah, pô. Tamo aí, né, velho. Sexta-feira. Conto com a torcida aí no primeiro jogo. Tivemos aí, chegamos em 100 mil aí, né. 100 mil dispositivos ligados aí na partida do G3X. Depois, o pessoal passa os números, né. Os números oficiales, velho. Aqui a nave. Me dá um emprego, por favor. Sou bom em tudo que me pediu. É gostoso. Ué, que isso, cara. Que isso. Alexandre, o grande. Me responda uma coisa, pois fiquei na dúvida. Tá. Você gosta de vencer? Gosta? Eu gosto. Eu gosto. Então vencer meu cabeçudinho. Não, pô. Se falou, a cara mamou. Não, não falei nada, cara. Pô, má. Rodo Alberê tá cantando. Nave 6, herói que 8. Dia 31. Público rotativo aí, né. Peço perdão aí por, às vezes, ter que ficar repetindo aí incessantemente. Mas é isso. Público rotativo. Dia 31. Salve, Galgal. TNJ abraço. Um abraço. Tamo junto. Um abraço, viu. Deixa eu pegar a cadeira. Ó, aqui números... Mais um mês aqui, Galgal. Vazou o vinho e na furia. Números de audiência, velho. G3X e o iSteel da Ucrânia bateu 615 mil pessoas assistindo aí de pico só online. Fora os canais de TV. Nova temporada. Ah, não. The Need of Dead vai. Vai, com certeza. Vai lançar 8x6, 4x3. Se plantar, a casa caiu, a nave vai... É muito pico, né. É muito pico. Passa na TV? Em alguns países passa, velho. Em alguns países... Eu não sei todos os países aí, mas alguns países passam, velho. Então, não sei. Não sei ao certo aí quais, aonde, né. Em que lugar. Mas é isso, velho. Esses números são de Twitch, YouTube, TikTok, né. Que eles passaram. Mejera Larissa, por favor. Ô, Mejera Larissa, tamo junto. É. Tamo junto. O maior pico de audiência foi naquele jogo do francês, velho. Que joga hoje o Foot True, né. Bateu 1.2 milhão de pessoas assistindo, velho. Dezoito meses disso. Muito obrigado. Mas te acompanho desde quando você subiu na Arca. Te amo. É, te amo. A Arca, velhos tempos, nove a seis, partida pausada. Eu tô curioso aí, velho. Praças finais, né. Vem, vem, vem. Pessoal foi punido. A gente já tá até conversando. Hoje tivemos um café da manhã da diretoria. Eu, velho Vamp, Apocão, Brecht, conversamos sobre isso aí. Que a gente quer ser um time, um time, é, então. Um time honesto aí, né. Sem briga, no brigas. Sem, porque, pô, é negócio muito feio aí que tá rolando, pô. 51 meses, gordinho. Tamo junto, meu velho. Tamo junto. Abraço. Mano, o Ibai é God, velho. Mano, o bicho tá animadaço aqui, velho. Animadaço, velho. Tamo junto. Animadaço, velho. Quer ver? Deixa. Ai! Quer ver? Deixa. Ó. Eita, cara. Vai azedando, né. Vai azedando aí. 5x3. Está morto o cabrão, né. Os dois muito favoritos tomando a bala. Mas tem tudo isso, velho. Tem tudo isso. É um campeonato. Tá xingando muito na live dele. É, então. Mirad, mirad, mirad. Mirad esto, eh. Mirad tu bolena e dice. Es buen engage este? Ver que hace? Aonde va? Quiere ganar ahí la hierba? Ah, bueno, no. Si es que directamente se come la flecha. Aqui já foi. Vai guardar ou não vai guardar? Vai guardar ou não vai guardar? Dia da zebra, né. Ele tá xingando o time dele, jogando logo. É que é engraçado, velho, né. Tipo, como são quartos colados. Mano. De repente, o maior berro, velho. Toma. Vai guardar nada. Nico 12. Cara, o Nico 12, ele é um bom AWP. Eu sei que a galera tá nessa pilha aí do Degster e tudo mais. Mas eu gosto do Nico 12, velho. Eu não, pô. Vamos junto, Neodo, Hugo. Um X... Dois X2? Ai, explode aí, malandro. Sem tempo, a nave vai conseguir achar o round. Nave 7. Heroic 9. Estamos aí. TEMEMOS UM WUEGO! TEMEMOS UM WUEGO! Eu queria... O Ibai, ele era... Ele é, né, mas ele era narrador de LOL, né. Ele começou como narrador de LOL, né. Salve, Gal. Salve. O tal jantar de hoje oferece uma geleia de sobremesa pro piquê. TAMO JUNTO. Cara, é então. Tem esse negócio da geleia aí. Eu não manjo aí direito. Mas não vou ficar perguntando, não, velho. Salve, Gal. Gal, trinta e tantos meses. TAMO JUNTO? É, então. Eu não vou... Cara, perder pro herói, que é humilhante... É assim, cara. Esse time de herói, que ele é um time, velho, né. Hoje em dia, o CS, ele tá isso aí, pô. A mouse foi eliminada, né. A mouse foi eliminada pela G2. Pro Steel 2K completando. Gal, estou com a música Jacarezinho. Avião. Cuidado com o disco voador. Tira essa mão boba daí, Tim Maia na cabeça. O que você entendeu sobre essa letra? Não sei. Se não entendeu, é ban. 5 contra o Joel, o Cruel, com pouca vida, cortado e sem dinheiro. O time da nave está acabado, rapaziada. O time da nave, olha. O time da nave está acabado. É inacreditável, mas é o que é, velho. A gente vai vivendo esse mundo, vai vivendo esse drama. O time da VP vai voltando lá, né. Tinha muita gente chamando a VP de safada. Mas no momento, o Big 8... Eita... Calma, Joel. Calma, vai machucar a mão, menino. Nerds. É, velho. Azedou, velho. Azedou. Já estamos aí num 5x2. Cara, eu vou botar, vou... Salve. Eu consigo escutar antes que ele está gritando, velho. Situação, velho. Ele está maluco, velho. 11x7. 11x7. Para arrumar esse nave é menos wonderful, mais simple. Mas é difícil, velho. É difícil porque tem esse lance dos caras ter campeões... Ser campeão do Major, né. Foi campeão do Major na cagada, não foi. Tem todos esses pontos, né. Olha o finalzinho. Ele veio ganhar e perdeu. O Luizão, salve para todo mundo da Várzea. O Luizão, salve para toda a galera da Várzea aí, né. Quem joga um futebol de Várzea. Quem conhece o Luizão aí, cara... O Luizão, salve para todo mundo da Astralis, viu que o Deviso está direcionado ao Brasil. É, vai ter venda no Brasil, né. Já tá, já tem venda no Brasil do uniforme. O uniforme aí meio vinho, meio Juventus da Moca, meio menino travesso, né. Eu, mano... Cara... Nunca tive o uniforme da Astralis. Esse aí eu vou continuar mantendo a tradição, velho. Mas não é ceio não, velho. O Tigrão, ele não tá desmaiado não, velho. Acabou a luz na casa dele. É, filha, a favela não é brincadeira não, pô. Falta, às vezes, estrutura. Herói que 11, nave 7, 19º round, 5x2. Nerds está jogando, mas KYSan é quem está jogando mais, né. Vai para o 12x7 e vai ser eliminado, velho. A nave vai ser eliminada. Quem tava esperando aí uma partida... Um negócio... Ah, tá bem rende aqui, velho. Ótimo, ó, mó barato. Tengo la puta hostia. A Pelios que ha caído. Aurelion que pega. Aparece a Circo, la Falanche Imperial. No sé si incluso no la quería tirar hacia ahí, pero da igual. Porque ahora sí que sí la partida acaba. Triple que se va a llevar random. Zac que tamén acaba muerto. É, velho, mó barato, velho. Territorio mexicano. Que pesadilla ha sido, Zac. Aparece a Icarri. Minuto 30. Eu não entendo uma caralho. Primeira de la temporada. Esperemos que sea a primera de muchas. Zac que no quiera telecates. No quiera perder caralho. É, sobrou até pra Imperial, velho. Não, grita. Se tivesse um time brasileiro jogando, alguma coisa aí. Mas não tá, né, velho? Não tá. Boa tarde. Salve. Araraquara. Tamo junto, velho. Cara, o Ibai, ele tem um meta-god, velho. Que esse meta, ele é legal, né? Ele montou o time ali dele, né? Ele tem os times e aí ele vai transmitindo as paradas do time dele, né? E aí esse é sempre o maior barato, né? Salve. Ele não transmite o campeonato, mas ele transmite o time dele, né? Isso aí é legal, velho. Salve, Blumenau. Tamo junto. É, meus amigos. É GG ou é OT? Legal. Eu e minha mãe estamos recomeçando noutra cidade. Vem com os amendoim na rua. Muito duro pedir isso, mas você nem prestaria dois capos. e aluguel. Ô, mano central, eu te ajudo aí sim, mano central. Um salve pro Lucas, o Vipers, o Gabriel. 20º round, GG ou OT. O povo vai pedindo a volta do Gold Simple. Será que é o momento? Gal, gal, gal. Meu filho gosta muito quando se manda o olê. Olê! Salve pra ele, fazendo o favor de um salve pra Floripa. Salve pra Floripa. Ô, tem jogo. Tem... Olê! Se insistir, vai mandar o olho. Olê! Um salve, Floripa. Tamo junto. 2x4, que já virou um 2x3. Vai dando aquela piscada. Bom bebê. É do time do herói que pode acabar, rapaziada. Pode acabar. Olha, olha o posicionamento do KYSan. Esse posicionamento é traiçoeiro. Ah, isso é chique expressão feio, hein? KY. Se ele tivesse parcial... Ué, não teve coragem de defusar direto? E aí? Doze a oito. Tem chuego! Tem chuego! Cara, não começa. A próxima série... A Navi precisa trocar de Quash. É... Devemos fazer uma troca com a Furia. Guarda ir para a Furia e guerreir para a Navi. Ah... É... 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 Doze a oito. Como que tá a viagem? Tudo suave, tudo tranquilo. Tô gostando. Cidade do México, muito parecida com São Paulo. Né? Onde eu moro aí. Tá tudo tranquilo, velho. Tranquilo. No momento... Tudo tranquilo. No momento... Doze herói que tem armado... Nave oito, um minuto e trinta e oito... Vigésimo, primeiro round. Segundo mapa. Lembra que falei que minha namorada estava na seleção brasileira de Sheerleding? Tá. Então, estamos mais namorando. Dei o anel e agora estamos no Evos. Estamos. Mandar um beijo para a noiva Megera Carol. Ô, a Megera Carol aí da seleção brasileira de cheerleading. Fala dela, né? Fala dela. Salve para a Araquara também, para o grupo dos Noia, que pina tudo no CS. Um salve. Um salve para o que tá difícil. Fala para o menor. Mesmo namorando, ele pode jogar um pouco. Eita. Um salve para o menor, que tá difícil. Salve a Araquara. O grupo dos Noia. 5x5, vigésimo primeiro round. A nave tem que defender aí ainda quatro match points. O jogo não adianta. Gostaria que adiantasse. Seria maneiro, velho. Mas o jogo não adianta, velho. O Underfoo e AM, 3x4, ainda vive. A nave ainda vive. E vambora, velho. Sexta-feira, né? Nossa, Joel, o Cruel, o Nerds, devolve. Ele quer mais. Tem a W ali no Palácio. Ai, quase. Mas olha a vida da rapaziada. Olha a vida da rapaziada. Segurou, Nicodos, 1x2. Ele gosta. Ele gosta. 20 segundos, vai ter que sair. A C4 tá no chão. Vai guardar, não vai guardar. Vai guardar, vai guardar. Tem muito dinheiro ainda o time da Herói, quem? Muito dinheiro, velho. Estou sabendo guardar. Não vai faltar o time da Herói, que aí, né? Vai perder mais um ponto? Vai. Mas tem ainda 3 match points. No outro jogo, a gente tem, né? No segundo mapa, 10. Ela é god, né? As narrações dela estão 10x10. Olha aí. Olha aí. Tamo junto, velho. A gente, né? Colocou, né? Contratou a Babi. Ela tá transmitindo todos os dias. Tem transmitindo aqui em Visleague, no nosso canal do YouTube. Ou seja, que tá devendo ir parar de ser mandado pela mulher. F. Né? Hoje tem Peluti Caligari vs. Futitru. O Deptostra FC vs. Pio. Vocês estavam falando dos negócios da sanção, né, velho? Teve, pô, teve... Não, não, não é violência, é violência, né? Não sei se o pessoal saiu na mão. Aí teve uns caras que xingou também a presidente de não sei que time. E aí o pessoal tá tomando umas suspensões lá, cabulosa. Eles estão deixando o Mid agora. Tem muito espaço no Mid. Nós devemos usar isso. Os mascotes saiu na mão. Teve um jogador que tomou cinco jogos, velho. Teve um jogador... É a Babi que transmite as coisas da Riot? Essa mesmo. Que também transmitia o CSzinho na Gaules TV. Lá na primeira, né? Ele e Raules, lembra? Gal, não tem problema em bater pênalti. O problema é a parêna esportada. Daí a gente vai descobrir o que aconteceu com os dinossauros. É. Cuidado. Cuidado. Pessoal, aqui tem muito alerta de terremoto aqui no México, né? Hum, nerds. O Joel chegou totalmente perdido. Mas aí o IM recuperou 4x4. Pô, eu tô por um OTzinho aqui, velho. Eu tava pelo terceiro mapa. Essa nave, também eu vou falar a real, velho. Ela é boa. Ela é campeã de Major. Mas ela não enche o olho, né? Ela não brilha o olho, né? Ô, obrigado. Um salve. Você não tem muito esse tipo... Caramba, velho. Caramba. Vai acabar tudo na mão do Underful. A nave... Ó, ele nem sacou ainda. É lá no outro bombe, o Underful. É lá no outro bombe, meu amigo. Você vai ter que fazer um milagre que não é capaz de fazer. 5 barra bisqueletas, sem massagem, nave 9, herói que 13 aí, né? Fim de papo, praticamente. É só, ó, ó. Fim de papo. E acabou. Fim de papo. 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 Tchau.